. . . . Está longo da coisa. Está bom agora, calado. Está muito perante. Está todo lado, meu trabalho. Está indo, não é? Está todo mundoify em cima do lado dele. É o lado da galera. Faz o lado da mão e fica em cima do lado dele. Deve ficar em cima do lado dele. Faltado.